No quadro Lugar do Vale dessa semana, nós vamos conversar com Harry Schneider, presidente da Associação do Roteiro Turístico Delícias da Colônia. Harry, nessa semana vamos fazer um passeio pelos principais pontos turísticos do roteiro. Do roteiro Delícias da Colônia, com o máximo prazer, eu gosto de falar do roteiro no todo e hoje eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho, rapidamente, o que o turista, com o que ele se depara nos pontos que ele é levado por agências de viagem ou pessoas que as conduzem. Primeiramente, acompanhando um guia local, nós temos um guia, ele faz um city tour por estrela. Na cidade de Estrela. Na cidade de Estrela. Para o turista conhecer um pouquinho do que é a história de Estrela. Como é que começou a Estrela? Por que Estrela? Etc. Logo após, vai para o recanto do avestruz, que é a criação de avestruz. Inclusive, eles têm incubatório, onde é que nascem os filhotes. Eles mostram a carne, degustam a carne do avestruz, que poucos conhecem. Por sinal, degustei, gostei. Uma carne muito boa. Dali para frente, então, vai no alambique Bervanger, que é um alambique centenário, que também é pioneiro do nosso roteiro. Lá, então, a pessoa pode conhecer todo o processo de fabricação da cachaça, tomar um licorzinho num copinho de cafezinho. E a disposição também para comprar licores, cachaça e tudo mais. Saindo dali, vão para a sobremesa, que é lá na Cilei Chocolate, na minha empresa. Na sua empresa. Isso, onde o cliente também é recebido com degustação. Procura-se receber da melhor maneira possível. Aliás, todos os pontos têm essa orientação, essa exigência. Receber bem o turista. Então, lá ele conhece todo o nosso trabalho. A loja, produtos, tudo o que nós fizemos, com a opção de compra também. Saindo dali, eles vão para Colinas. Aí sai de Estrela, vai para Colinas. Sai de Estrela. No município de Estrela, por hora, seriam esses pontos. Aí vai para Colinas, onde conhecem a estação férias. E junto dela tem o Clube dos Artesãos. A Associação dos Artesãos de Colinas. Onde é artesanato local, produtos coloniais e tudo mais. Seguindo, vão até o município de Imigrante. Onde vão conhecer o maior cactário da América Latina. Que é o Cactário Horst. Onde são centenas de espécies diferentes de cactos. E, por último, eles vão até um pouco adiante, no município de Imigrante também. Um lugar chamado Daltro Filho. Onde existe o convento São Boaventura. É construído pelos jesuítas. E em formato bem rústico, artesanal. Muito interessante. Lá, os freios são muito receptivos também. Então, eles relatam, mostram toda a história, a trajetória. Como é que era o início da evangelização dos jesuítas. Como é que eles faziam e tudo mais. Um roteiro bem diversificado, Teó. Exatamente. Cada lugar que o turista chega, é conduzido por uma agência. Ele se depara com uma opção diferente. Que é o nosso lema. Porque não adianta dois, três ou mais pontos a mesma coisa. Enjoa. E o turista tem que ter sempre aquela expectativa. Eu quero mais, o que será no próximo e tal. Muito bem. Rário Chinard, presidente da Associação do Roteiro Turístico Elícius da Colônia. Obrigado pela sua participação aqui na TV Informativa. Muito obrigado pela oportunidade. E faço questão, como frisei no início, de divulgar o que o Vale tem de melhor. Obrigado. 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 Obrigado.